Bem, é isso aí, gente. Vamos testar o Dr. Doom aí na Batalha de Outro Mundo. Eu coloquei nele aqui o buff de aumento de dano causado a boneco com 50% de HP ou mais. Coloquei num time aí bem meta, né? O Verini não tá T4, mas ele tá bem forte. O restante aí bufa bem aí um ao outro aí, né? Se complementam bem. Bora lá buscar os oponentes. Ó, vamos começar já a enfrentar os malucos aqui, mano. Já começou a ficar difícil aí, né? Mas vamos que vamos. Bora lá. Tá nível 70 ainda, mas meu Doom tá bem equipado com o CTP da Autoridade aí. Não tá roletado no máximo, mas tá quase no máximo. Vamos ver como que ele se sai. Ó, meu Doom já não... Olha, meu Doom já tomou sabugado agora. Revive, meu fio. Tomou sabugado aí. Vixe, tá difícil, mano. Ganhar desses Wolverine e... Ó, ganhei! Mano do céu! Vamos aqui pra próxima. Aqui não tem o Dunzeira, mas vamos que vamos. É conta coreana ou japonesa. Acho que é japonesa, né? Vamos ver aí, mano. Dá medo. Quando a gente vê esse caractere aí que a gente não entende, né? A gente sabe que os malucos é bravo. Olha aí o Dunzeira aí. Vai, meu fio. O counter dele vai bem legal aqui, né? Porque tem sempre alguém atacando ele. Aí, ó. Ficou vivo até o final, mano. Perdeu uma vida só. Morreu, mas passa bem. Vamos pra próxima aqui. Ó, é o Fazenda. Aqui é o Thanos na época em que ele era humilde, antes de ser rei, né? Mas ele ainda é forte aqui, né? Pô... Ah, tá. Eu pensei que era o traje antigo do Wolverine ali, né? Mas não é não. Pô, mas minha Madalena também às vezes engole uns Wolverine brincando também, né, mano? Olha isso. Ó, ficou vivo de novo. Três vitórias seguidas na bom. O Dun na bom é bom. Ó, outro Dunzeira aqui no final, mas aqui tem... Mano, eu tenho medo dessa Suzana de 4 aqui, mano. E o cara de aliança ali, TA, deve ser... Deve ser... Os caba muito tunado, né? Vamos lá, vai. Ó, os dois se enfrentando, mano. Vai, mexe. Ó, meu Dun perdeu. O Dun do cara é mais duro, mano. Aê, meu Dun ganhou. Agora eu já não tô entendendo mais nada, né? Agora é meu Wolverine contra tudo e todos, vai. Vai, Wolverine. Nossa... Nossa, mãe do céu. Vamos lá. A fã, achando que vão bufar ele, a gente tem que encher o saco do dinossauro, mano. Vamos lá. Ó, o Sentry. Mesmo nerfado ainda é chato, mano. Caraca. Mata esse cara! Mata esse Flamengo! Mata esse Flamengo! Caramba! Ó, eu já tô enfrentando os malucos aqui com 4K de ponto, mano. Ó, só os bonecos... O padaço aí, né? Mas vamos lá. Meu Dunzera... Caraca, foi instagibado o meu Dun ali, mano. Ó, alguém mata esse Thanos aí? Thanos duro aí, mano. Agora vai vir um Wolverine duro aí, mano. Caramba! Ó, outro Dunzera aí. O pessoal tá metendo o Thanos, a torta e a direita, mano. Essa berinjela aí tá muito madura. Eu só não coloco o meu Thanos aqui porque ele tá com... TTP de PVP, mano. Mas é de PVE. É de Fúria, né? Ele não... Ele não tanca muito. Caraca! Vai Wolverine! Ah, moleque! Peraí, tamo testando quem aqui mesmo? Ah, o Dun! Vai, Dun! Não, aqui é os caras tryhard, mano. Ô, que time é esse, mano? Ó, se eu perder pra esse time, eu desinstalo o Marvel Future Fight. Se eu perder pra esse time, eu desinstalo o Marvel Future Fight. Vamo lá, mano. Só falta esse Wolverine aí tá cheatado, mano. Quer ver? Posso dar quanto? Ó aí, ó. Aí, mano. Vou perder, mano. Não acredito nisso, não, mano. Não acredito nisso, não, mano. Que isso, mano? Ah, não, mano. Ah, não. Vamo ver o cara aqui, a conta dele. Ah, tem um bom HP nas cartas, né? Mas mesmo assim, mano. Deixa eu ver esse Wolverine do cara aqui. Se é esquisito. Ô, Wolverine... Ah, não, mano! Caramba! Tá na hora do Rafaão aposentar, mano. Que isso, mano. Vamo lá. Montei aqui um time bem defensivo pro Doutor Destino aqui. Esse time é muito defensivo. A liderança do Thanos aí, com ataque e defesa. Remoção de penalidade. E a passiva do Colossus aí, de redução de dano recebido. Vamo ver como que vai se sair aí, né? Vamo ver como que ele vai se sair aí. Nossa, tá o Doutor Doom começando, mano. Não dá. Se não dá, não. Se ele não consegue, não. Se ele não consegue, não, mano. Aqui eu vou morrer mesmo? Não tem jeito. É o Colossus do sacrifício aí, né? Adiantou nada o counter. Não adianta nada esse counter, mano. Eu coloquei um time bem mais ofensivo. Tá um time aqui, tipo, mil vezes mais ofensivo aqui. Vamo enfrentar o mesmo cara aqui. Mesmo esquema. Vai ter o cara do sacrifício aqui, né? Que é o... Agora é o Doom. Vai, Doom. Agora é o Doom. Agora é o Doom. Aê, boa. Vai, Doom. O Doom não vive, mano. O counter não funciona. Aê, boa. Ó. Morri. Caramba. Ó, mano. Eu tenho que, no mínimo, ganhar desse time aqui. Que o center não tá nem T4, né? É... A Jean aí, que tá um pouquinho defasada no meta, né? A Jean ainda é forte, né? Caramba, Doom! Caramba, mano. Eu tenho que usar 3, mano. Será que o segredo é inautomático? Será, mano? Vamo lá. Ó. Tem que mexer. É pronto. E agora? Vai. Ganha. Que isso? Ele ficou atacando nada. Vamo ver nas ligas aqui. Vamo no bronzinho, Cri aqui, vai. Ó os caras no bronze, mano. Ah, vai. Aí, ó. Ai, mano. Ó. O time full 80 ali no bronze, mano. Vai, bronze. Ae, ó. Boa. Tá no alto, tá? Caramba, mano. Vamo de novo. Mas agora eu vou tentar interferir um pouco aí. Tentar interferir um pouco aí. Vai. Máquina não sabe jogar. Piorou, mano. Ô, Calder não vai! Mil, o que que você acha disso? O que que você tem a me dizer sobre isso? Ó, vamos agora pro subterrâneo. Vamo pra liga madeira. Não é nem pra bronze. Vamo pra liga madeira. Aqui, ó. O madeiraço. Não, caramba aí. Ó, vamo lá. Ops. Ei. Ops. Não, acho que é até meu ong, Marta. Vamo ver. Mano, eu tô vendo esse miranha aí me matar. Caramba, o Doom é muito forte. Wolverax. Ó, um C. É só um... É literalmente... É literalmente... Um centri e setenta, mano. Agora tá equilibrado. É literalmente um centri e setenta, mano. Se pá, ele tá até de obelisco. Não tem dano, maninho, né? Maninho tá sem dano aí, né? Aí não, né? Ó! Ganhei! Vamos enfrentar o Pica Mista aqui, ó. Vai! Vai, Doomze! Ó! Ó! Tô perdendo... Vai, Pica Mista! Ó o cara assolando o meu Doom aí, ó. GG. Ó! O Doom é God ou não é... É... O Giga Shad aqui, ó. Vai, o Giga Shad. Caramba, mano. Aí é o Giga Shad, mano. Tô com cinquenta e... Cinquenta e cinco por cento, eu acho, Herbert. Aí não vai não, mano. Dá não, né, mano? Uma vida, pô. Ele não tira... Uma vida, mano. Ó, um time mais ou menos aí, né? Aí, a Gótica rabuda aí, ó. Vai! A Minazinha do OnlyFans. Vai! Tem que acabar a passiva dela, né? Boa! Mano, chega o Sentry. É impossível, mano. Ó, uma vida. Conseguiu matar o Sentry ali, pelo menos, né? Mas o Surfista é osso, mano. O Surfista come esse cara cru, mano. Ele nem cospe. Colossus e Hela... É... Eu sei que meu boneco tá setenta. Mas... Compara com... Compara com o Surfista. Compara com o Sentry no setenta, sabe? Não tá legal, mano. Não tá legal, mano. Esse boneco no PvP. Eu vi um pessoal aí brincando com o... Com o Doom no PvP. Mas é uns... Uns cara de... CTP brilhante. Sabe? Cara de CTP brilhante. 90% de HP nas cartas. Agora tem um chance, ó. Ó. Mas o Refletir agora é osso, mano. Agora é GG, mano. Se ele usar dois, já era. Ai. Boa. Caraca, mano. Vamos ver a conta aí desse... Dessa pessoa aí. Eu descendo lá no lixão, mano. Vamos ver aqui. Ó. Espada. Tá mais ou menos, né? Ó. Ó. Qual que era o outro boneco do cara? Ó. Não acredito que eu consegui ganhar desse cara, mano. Nossa, mano. Qual que era o outro? É a Sisney, né? Ó. Caraca, mano. Mano, ó. É o seguinte. Eu não vou mais me... É... Como que se diz? Me auto-sabotar aí. Me torturar. Ele tá meio manco, mano. É... Ele tá meio manco aí, o... O Doom, mano. E não é só eu que tô falando isso, não. Tem aí um monte de youtuber falando também. Tanto os brasileiros, quanto... Os gringos aí também, free to play, Cinec Alex. Pessoal testando. No fórum também, aqui tá cheio de reclamação, mano. Buff Doom, Buff Doom, Buff Doom, Buff Doom. Tem um cara que fez mó testão aqui. O cara fez uma redação. Não. O cara fez uma tese científica aqui pra provar que o Doom tá ruim. Olha isso, mano. Olha isso daqui. Daqui não foi o chat GPT que escreveu, não. O cara fez uma tese científica só pra explicar os pontos fracos do boneco aí. E que eu posso resumir em duas palavras. Tá ruim, mano. Vou pedir ajuda da tropinha aí. Novamente. Vem aqui, ó. Faz postagem. Vamos lá. Postar no general. Buff, God, Imperor, Doom. Vou convocar a tropinha pra reclamar. Eu aceitaria o boneco vir ruim? Tipo assim, tem boneco que pode vir ruim, mano. Mas tem uns que não pode, mano. Mano, imagina se o Sentry viesse fraco. Para pra imaginar se o Sentry vem paia. Ia tá a mesma coisa. Imagina se a Wanda vem fraca. Ia tá a mesma coisa. Então, a gente tem que reclamar, mano. Porque eles não falam que vê o fórum, vê a opinião das pessoas aí. Então, vê isso, meu fio. É só... Não precisa de muitas palavras, não, mano. É só Buff, Doom e pronto, mano. É isso aí, gente.